Por isado, o negócio é o seguinte, o Grêmio oficializou a venda do Everton Cebolinha para o Benfica e neste vídeo eu vou te falar o que isto significa para o time do técnico Renato Porta Luz. Vamos lá então, vamos falar da venda de Everton Cebolinha, vai jogar no time do Jorge Jesus, o Benfica de Lisboa em Portugal, a venda foi crescendo nos últimos dias, aliás era um processo natural esse, que o míster olhasse também para o Grêmio. Há uma dificuldade dele contratar jogadores do Flamengo pela relação que poderia se tornar ainda mais acirrada e de pressão dos torcedores rubro-negros na direção do time, já que o Flamengo perdeu o seu treinador, o seu grande líder e comandante para o Benfica, perderia também algum jogador e isso poderia criar um ambiente hostil para a direção flamenguista. Bem, ele poderia olhar para o Palmeiras, principalmente o Dudu, ele queria um atacante de lado, Dudu foi para o futebol árabe e aí ganhou o Grêmio, gente. Então era natural que esse processo acontecesse de uma investida do Benfica, o Grêmio quer vender e precisa vender o jogador, o Everton quer jogar na Europa, quer disputar Champions League, o Benfica está colocando a possibilidade de outros investimentos, de outras contratações, saindo de um patamar de apenas um time bom em Portugal para tentar se somar aos competitivos do futebol europeu realmente. Faz muito tempo que o Benfica não faz isso e isso também fez os olhos do Everton brilharem por esta possibilidade. Bem, ele jogou o Granal, foi um dos melhores em campo, se não o melhor, e é aí que eu quero entrar. Mas antes de seguir eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e, gostando do vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, dá essa moral. Te inscreve no canal do Menegas, futebol tratado com isenção editorial. Bem, a gente analisa a saída do Everton, do aspecto técnico, do prejuízo, por uma questão absolutamente simples e objetiva. O Everton é, na minha opinião, um dos dois melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro atualmente, rivalizando esta posição com o Bruno Henrique. Eu acho que ele está, inclusive, à frente do Gabigol, centroavante do Flamengo. Ele é mais decisivo, você, Gabigol, marca gols, é o jogador finalizador, mas o Everton, nos últimos dois anos, é o melhor jogador do Grêmio. Faltou ao Everton assinar um grande título com a camisa do Grêmio. O Luan, por exemplo, que, na minha opinião, joga menos que o Everton, conseguiu isso. Ele foi campeão da América como protagonista. Faltou isto ao Everton nesses seus dois anos de afirmação como titular, dois anos e meio, o Grêmio não tem uma grande conquista. Nenhuma Copa do Brasil, nenhuma Libertadores, nenhum campeonato brasileiro, faltou isso. Mesmo assim, o Everton foi um jogador que contribuiu para que o time do Grêmio tivesse um outro tamanho, uma outra qualidade. O PP é o seu substituto imediato e eu quero dizer para vocês que, em que pese que o PP tenha tão somente um ano a menos que o Everton, o Everton tem 24, o PP tem 23, este ano não traduz o tamanho que o Everton tem em relação ao PP. E eu não estou falando apenas da bola, do futebol jogado. O Everton adquiriu um outro tamanho, especialmente a partir da titularidade dele na Copa América. Ele foi titular da Copa América, ele foi artilheiro da competição, fez três gols, o guerreiro também fez três gols, mas oficialmente o artilheiro coube ao Everton, a Comebol delegou ao Everton este prêmio de artilheiro da Copa América, e ele foi um dos, talvez o melhor jogador daquela seleção do Tite, que no ano passado conquistou a Copa América. Aliás, ele começou como reserva, entrou no primeiro jogo bem, depois no segundo jogo o Tite escalou ele um pouco mal fora de posição, um pouco deslocado para o meio, depois já bota ele pelo flanco e a partir daí ele decola e desequilibra as partidas e invariavelmente é o melhor em campo. Ele fez uma Copa América espetacular. E isso, é claro, que despertou o olhar em cima do seu futebol no continente europeu. O presidente Bolzã fez uma frase, em meio à pandemia, muito verdadeira e que eu concordo. Tivéssemos a Copa América este ano, como aconteceria, talvez a venda do Everton tivesse um outro tamanho. O que o presidente disse à época, quando a Copa América foi cancelada, é que isso aí prejudicaria a possibilidade da saída do Everton. Quer dizer, prejudicou talvez o tamanho e talvez tenha até atrasado um pouco a sua saída, do que acabou sendo o melhor para o Renato. Bem, mas o Everton, além de ser o melhor jogador do time do Grêmio, ele é o que mais incomoda os seus adversários. O Everton, por exemplo, influenciou na escalação do Rodinei naquele granal da Libertadores. Quando o Sarávia começava, depois de duas atuações, a crescer para ser titular, o Kudê surpreendeu e botou o Rodinei naquele clássico, porque sabia que tinha que marcar o Everton. No granal do Beira-Rio que o Grêmio venceu, o gol sai dos pés do Everton. Neste granal agora, que o Grêmio sobrou em campo, fez 2x0, o primeiro gol gremista sai dos pés do Everton. E ele fez um partidaço. O Renato, ele merece esta referência, o Renato conseguiu, mesmo com o Everton, com a cabeça já no Benfica, em Portugal, no futebol europeu, o Renato resgatou a capacidade de mobilização, de dedicação, de entrega do seu atacante, e o Everton foi protagonista neste granal, em que o Grêmio sobrou em campo e poderia ter construído ali uma vitória, inclusive, por 3x4 gols de diferença, o que seria o resultado mais adequado e mais justo. Bem, então há um prejuízo, porque o Everton tem uma confiança que o PP ainda não tem. O Everton é aquele jogador que assume a responsabilidade. Ele parte para a vitória pessoal, o que o PP também consegue, mas com uma confiança de ser jogador de seleção brasileira, de ser jogador cogitado por grandes clubes, como ele foi recentemente do futebol europeu, como o Napoli se falou, como o Everton, do futebol inglês, e outros clubes que o assediaram. O Borussia Dortmund também foi especulado. Então ele estava na alça de mira, estava na alça de mira de grandes clubes do futebol europeu. E isso dá ao jogador um outro tamanho, uma outra projeção, para pegar a bola e assumir a responsabilidade de partir para cima do seu marcador. Mesmo o Everton, na temporada 2020, um pouco abaixo do que ele pode render, até o Renato chegou a falar, ou mudou semanas atrás, que ele não está nos melhores dias, mesmo assim, ele invariavelmente, neste ano, era o melhor jogador da equipe. Por quê? Porque a régua do Everton é muito alta. Então este prejuízo técnico que a sua saída tem como consequência, ele é inquestionável. Não que o Everton seja insubstituível, o PP poderá crescer, mas acho que vai levar um tempo ainda. E o PP vai ter esta oportunidade de como titular do Grêmio já com 23 anos. O Everton teve um pouco antes. E o Everton ia entrando mais vezes, era reserva do Pedro Rocha, participou de momentos importantes, não como protagonista, mas de conquistas, estava no grupo. O PP vai ascender com esta responsabilidade. E o Renato, e eu acho que o Renato tem essa capacidade, é algo que ele sabe fazer bem, tem a missão de dar ao PP o tamanho que ele tem neste momento e o horizonte para que ele possa crescer. O Grêmio não pode cogitar a possibilidade de contratar um jogador que tivesse como consequência uma saída do PP do time. Esta é a hora do PP. O PP tem que ser titular do time do Renato. Se o Grêmio quer contratar lateral esquerdo, que contrate. Já ouvi falar que o Grêmio quer um volantão, um camisa número 5, ou centroavante, ok. Mas o dono da camisa 11, a partir de agora, tem que ser o PP. O Renato tem que pegar a camisa 11 neste jogo com o Fluminense, chamar o PP e dizer assim, PP, é tua, assume. Vai adiante, que agora é contigo e eu confio em ti e tu tem a nossa confiança. Mas o prejuízo técnico, este é irreparável. O Grêmio está perdendo o seu melhor jogador. O time do Grêmio que está lá em cima, ele desce pelo menos um, talvez dois degraus. Mas um degrau, com certeza. A saída do Everton causa um prejuízo técnico no time do Renato, que é inquestionável. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.